Rui, eu queria só, eu falei sobre isso no fim de semana, vou falar de novo, um conceito que tem me ajudado muito a enxergar a situação de uma maneira mais ampla, que é o conceito da dominação de espectro total. Significa o seguinte, quer dizer, então vamos olhar, o imperialismo, ele olha para o Brasil e fala o seguinte, não, o Brasil é um país diverso, tem pessoas muito diferentes nesse país. Então vamos oferecer para aquelas pessoas mais toscas, mais ignorantes e mais violentas um personagem violento, então você oferece lá o Bolsonaro. Vamos oferecer para aquelas pessoas assim, como é que eu diria, modernosas, identitárias, o Eduardo Leite. Vamos oferecer para a classe média ressentida um Sérgio Moro, que a classe média tem esse complexo de superioridade na questão moral. Vamos oferecer para aqueles caras, tipo que são progressistas, nacionalistas, um Ciro Gomes, né? Pelo que você fala, vamos oferecer inclusive para aqueles que querem votar no Lula, vamos botar o Alckmin lá na chapa do Lula para garantir. Então você acha que o imperialismo joga com várias cartas para iludir vários setores da sociedade, controlar qualquer que seja o resultado? É, não, sem dúvida. Isso daí tem que ser assim, né? Se você quer dominar o país, isso aí tem que ser assim. Isso é assim em todo lugar e é assim há muito tempo já. É uma política, digamos assim, do ponto de vista dos dominadores, é uma política correta, né? E você, ou seja, então o Ciro representa essa fração do imperialismo que tenta capturar os supostamente progressistas, né? Pega muito artista, né, Rui? Os nacionalistas, né? Os meio nacionalistas, né? Meio, meio, né? Meio. Então nacionalismo meio superficial, né? Meio porxá, né? Meio porxá, meio caetano, talvez, eventualmente. E tem também, você não mencionou aí, mas tem o pessoal também financiado pelo NED, né? O identitarismo todo também está nessa política, né? De jogar com várias peças no tabuleiro, né? O pessoal tem que jogar com várias peças no tabuleiro, não dá para você querer impor a ferro e fogo, né? A sua vontade, é muito complicado isso daí. Agora é difícil ganhar do Lula, hein? Para ganhar do Lula, eles têm que se movimentar. Eles também, o Lula dá trabalho para esse pessoal, né? Eu acho que esse é o lado bom, né? Então, o problema do Lula é o seguinte, né? O Lula, ele é uma pessoa que ele não se alçou a posição em que ele está pela mão do... Fundamentalmente, né? Porque houve um momento em que a imprensa e tal até dava uma... É, ele pode ter tido até algumas alianças pontuais no passado. Ele pode ter aproveitado uma onda a favor dele, né? Muita gente fala quando era necessário destruir o sindicalismo mais ideológico, vamos dizer assim. Então, ele, fundamentalmente, ele é uma pessoa que tem um voo próprio, né? Esse é um grande problema na política. Porque o que o capital precisa é de pessoas que possam ser controladas. E para você ser controlado, a exigência número um é que você não tenha poder nenhum próprio. Você seja dependente do capital. Então, por exemplo, o político burguês, como é que é? Ele só se elege se toda a imprensa capitalista, se a capitalista fizer a campanha dele e tal, chamar ele para dar entrevista nos jornais. Ele depende do capital, né? A maioria dos políticos estão assim. O Lula é uma exceção nesse quadro. O Lula, ele tem o seu... Ele criou, né? A sua base social própria, através das suas ações. As greves na época da ditadura, depois ele construiu o PT, construiu a CUT, quer dizer, é uma pessoa que realizou muita coisa e construiu uma base própria. Esse é o grande mérito dele, na minha opinião. Eu diria até que é a questão fundamental com o Lula. Por isso que ele é tão difícil, né? A burguesia vê o Lula como difícil. Porque ele tem um voo próprio. Apesar de ser conciliador e tudo, ele tende a escapar do controle. Porque ele tem a possibilidade... É como o Putin, né? A Rússia. Qual o problema da Rússia? Não está na mão do capital internacional.